A mochila pede a mata e guarda-alça o meu fuzil Tudo que eu estou fazendo, só pra gente quer fazer A mão de um reclamo, a mão de um estrangeiro A mão de um reclamo, a mão de um reclamo, a mão de um gesto A mão de um reclamo, a mão de um reclamo A mão de um reclamo, a mão de um reclamo O Ciondo merece, todo o Ciondo merece É doce, é doce, é doce, é doce Foi da palavra, eu creio tudo enquanto Fizemos, fizemos, doceados Do seu amor, que me engana a manhã Ele tá desocupado, senhor Vem, vim, vim, vim Vem, vim, vim Vim, 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 vim Vim, 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 vim Vim, 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 vim Vim, vim, vim Vim, 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 vim Vim, 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 vim A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Meu Deus! Se inscreva no canal. 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 E aí E aí E aí E aí E aí